Fala galera do canal Como Sobreviver, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Regis e hoje a gente vai falar sobre, tá vendo ali? Olha lá, ionizadores, tá? O que é um ionizador, pra que serve? Se você quiser construir um, tem um projeto já pronto pra mandar pra vocês, beleza? E eu vou mandar esse vídeo, o meu amigo dos grupos do WhatsApp, o Leandro, que participa, que já mandou um vídeo aqui pra gente, né? Ele projeta esse tipo de coisa, né? E pra ele ele tem muita facilidade, ensinar a fazer gerador eólico, ionizador eólico, esse tipo de coisa aí, ele manja tudo. Então se você quiser aprender esse tipo de coisa, é só entrar lá no grupo e perguntar pro próprio Leandro, beleza? E mais pra frente a gente vai preparar um gerador eólico aí, de repente, pra carregar nossas baterias, tá gente? A gente vai comprar umas baterias aqui, vai colocar um painel solar aqui também, pra deixar o sistema autossuficiente, pra ele não parar. Bom, mas vamos lá. Pra que serve um ionizador? O ionizador e o gerador de ozônio, ele tem uma finalidade na realidade, que é ionizar a água, tá? Quando você faz isso, automaticamente, você deixa a água mais alcalina, tá? Sendo assim, então, se você tiver um ionizador do tamanho certo, ou se você tiver um gerador de ozônio do tamanho certo, você não vai mais precisar mexer no pH dos seus tanques aqui, ok? Então essa é uma vantagem estratégica que você pode adotar de repente, ok? Pensando dessa forma, a ionização, pessoal, ela carrega eletricamente a água, tá? Às vezes, quando a gente joga cal, ou se não, quando a gente joga vinagre, né? A gente altera essa alteração elétrica que tem dentro da água, entende? Então a gente utiliza a reação química pra fazer isso. Só que a gente pode utilizar a reação elétrica também, olha só que interessante. Muita gente não sabe disso, né? Eu já vi pessoas nos grupos do WhatsApp falando bastante, achando que alcanilidade é a mesma coisa que pH. Não, não é, né? Alcanilidade é uma coisa e pH é outra, né? Alcanilidade tem a ver com ionização, tá? pH tem a ver com outra coisa. Mais pra frente a gente fala sobre isso, hoje a gente tá falando só sobre alcanilidade. Beleza. Então, basicamente, né? Aquele geradorzinho eólico, né? Ele tem uma função de ionizar a minha água. Ele não tá ligado ainda porque eu preciso fazer melhorias nele, tá? Mas ele já tá pronto ali, né? E... O Leandro mandou um negócio cabuloso pra nós, hein, cara? O Leandro lá dos grupos do WhatsApp lá, né? O cara projeta isso, cara. O cara manja disso pra caralho. E com função... Tipo assim, ele carrega uma bateria, né? E depois descarrega no sistema, né? Olha só que legal. Mas, veja bem, pessoal. Dá pra você fazer ionizador solar, ionizador eólico, tá? E é isso aí. Vou mandar o vídeo do Leandro pra que vocês possam assistir e acompanhar, beleza? Aí, conforme for passando o vídeo dele, eu vou parando o vídeo, tá? E vou explicando um pouquinho melhor. Bom, gente, como é o nosso amigo Leandro que tá ajudando a gente a montar esse projeto aqui, eu vou colocar o link dele aqui na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link aqui na descrição, beleza? Entre lá no canal dele, divulgue um pouquinho, né? Compartilhe, dê um joinha, comente bastante, né? E entre lá no grupo do Zap Zap pra questionar também o nosso amigo Leandro, beleza? Ele tá lá no grupo lá do canal Como Sobreviver. Tchau, tchau! Bom, falando aqui sobre o gerador ainda. Lembra que esse motor é o da bomba de drenagem, ele produz corrente alternada e a gente vai precisar de um retificador. Para tornar bem fácil e acessível, para não precisar estar construindo, a gente vai retirar de um rádio comum, portátil, o retificador já pronto. Então, não precisa ter conhecimento em nada, não precisa saber nada de eletrônica para conseguir fazer essa etapa do projeto. A maioria deles já são assim, igual esse, ele já tá separado. Então, aqui a gente tem o transformador, entrada de energia, o transformador. Na saída, continua sendo alternada, passa pelo retificador, que é essa plaquinha que já tá pronta. Aqui eu já tenho um separado, já extraído, semelhante, de um rádio modelo parecido. Então, a única coisa que a gente vai precisar é extrair ele aqui já pronto. Esses terminais são a entrada, aonde vai entrar a corrente alternada. O nosso motor ali, vai passar por ele, filtrar e retificar. Aqui vão sair já corrente alternada, a corrente contínua. Porque a gente precisa da contínua para carregar o nosso banco de baterias, que é a bateria de celular. Mas, partindo dele, a gente vai precisar fazer, após essa etapa, um regulador de tensão. Aqui eu tenho dois tipos, 7805 e 7812. Isso vai estabilizar a saída com 12, mas não é esse que a gente vai usar. Vamos usar o 7805. Com ele, a gente vai ter uma saída estabilizada, 5 volts, para carregar a bateria. Depois da bateria, vai para o restante. Seria para uma luminária LED de emergência. Ou, no caso do projeto que a gente está desenvolvendo aí, em parceria com o Regis, do canal Como Sobreviver. Seria um ionizador para aquaponia. Então, não é um ionizador de piscina. É para aquaponia. Então, basicamente é isso. Veja como é fácil conseguir a parte do retificador. A gente não vai precisar construí-lo. Até porque a proposta do projeto não é para nenhum engenheiro eletrônico construir. Para quem é leigo mesmo, não entende nada de eletrônica. Então, a gente vai tentar fazer todo o projeto de forma mais simplificada possível. E visando sempre, claro, a reciclagem. Porque é um dos pontos fortes com que a gente sempre trabalha. Reciclagem de materiais. Todo tipo de material. Então, custo zero é melhor. E se a gente não precisar fabricar nada, melhor ainda. Já tem pronto. A gente só vai unir os componentes. Olá, senhores. Aposto que vocês não imaginaram que seria uma bomba de drenagem. O nosso motor da ionização. Então, é uma bombinha de máquina de lavar roupa. Todo mundo que mexe com aquaponia. Com certeza tem uma dessa de reserva em casa. Para, de repente, colocar para movimentar a água dos seus tanques. Está vendo a minha ali? Essa é a minha bombinha de máquina de lavar roupa. Que faz a minha recirculação do meu sistema. O engenheiro utilizou uma dessa. Para fazer a ionização também dos nossos tanques. Ok? Bom, vamos lá. Vamos assistir mais um pedaço do vídeo dele. Bom, agora já com o circuito fechado, pronto. O mais simples possível. Não usando nada além de componente. Somente o nosso regulador de tensão. 5 volts. Ele já está conectado aqui. Nas saídas. Essas daqui já tem polaridade correta. Porque aqui já sai retificado. Aqui já é corrente contínua. Então, o preto está como negativo. O vermelho positivo. Um deles vai na base. Direto. Negativo. O pino 1 dele. Seria a entrada. Ele visto de frente. O pino 2. O pino 3, aliás. Seria a saída. O pino 2, que é o central. Ele é o negativo. Então, para não fazer ponte. Eu usei um conector sindal. A gente pode fazer isso aqui também no projeto. Ou emendar. Soldar. Enfim. Assim fica mais fácil para fazer a montagem. Montar e desmontar. Pois bem. Ele já está aqui. Aqui já deve dar a saída estabilizada. Eu pluguei o multímetro. Está aqui ele. Já na escala correta. Está para 20 volts. E eu vou girar com a mão. Não vai ser grande coisa. Mas já vai dar para gerar energia lá. Veja bem no multímetro. Ele pode ficar em 4.8 estabilizado. Na mão aqui também não é grande coisa. É ruim. Eu estou fazendo um vai e vem com ele. Não estou girando direto. Mas esses 4.6, 4.8. Que ele vai até 4.8. Isso já é uma tolerância básica. Que todo componente eletrônico tem. Então não quer dizer que ele esteja ruim. Mas a gente poderia pegar um regulador de tensão melhorzinho mesmo. Que estabilize melhor lá nos 5 volts. Mas isso aqui já é suficiente. O mais que suficiente. Para mandar carga para a nossa bateria. Se eu só tirar os plugs aqui. As ponteiras de prova do multímetro. Conectar a bateria. Onde eu ficar girando com a mão. Por uma manivela. Ou seja ele já acoplado lá no gerador eólico. Com as pás e tudo mais. Um ventinho qualquer. Porque ele não precisa de muita coisa. Olha. Então um ventinho qualquer fraco. Já vai ser suficiente para carregar a nossa bateria aqui. Do nosso sisteminha. Sisteminha né. Fala senhores. Voltando aqui. Vamos ver se a gente entendeu o projeto. Pessoal. É o seguinte. O Leandro passou um esquema para nós. Que todo mundo deve ter em casa. Uma bombinha dessa de máquina de lavar roupa. Todo mundo deve ter em casa. Essa bombinha produz corrente alternada. Para que você faça um ionizador. Você precisa produzir corrente contínua. Não pode ser alternada. Você não pode colocar corrente alternada aqui. Porque senão vai dar problema. Você não vai ter um metal de sacrifício certo para fazer esse esquema funcionar. E também tipo assim. Não é legal. Corrente alternada não é legal. Bom. O certo mesmo seria você produzir uma corrente contínua. Tá. Regis. Esse motorzinho seu aí é do que? Esse motorzinho meu é de corrente contínua. Tá. Esse daqui. É um cooler de computador. Tá. Mas já aquela bombinha ali ó. Né. O esquema dela é de corrente alternada. Então tem diferença. Corrente contínua. Corrente alternada. Se você não tiver um motorzinho de corrente contínua. Né. Você vai ter que fazer esse esquema que o nosso amigo Leandro disse. Entende. Então basicamente falando. Ele passou a ideia de transformar um motorzinho dessa. Desse de máquina de drenagem. De bomba de drenagem de máquina de lavar roupa. Em um ionizador para nós. Ele conseguiu fazer isso. Explicando muito facilmente. Com componentes eletrônicos que você pode achar em qualquer lugar. Tá. Então basicamente foi assim que funcionou o nosso esquema aqui. Tá. Vamos lá. Bom senhores. Vamos lá. O Leandro então mandou o projeto dele pra gente. Ele mandou. Eu mandei a foto aqui pra vocês aqui do projeto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Só que eu quero falar sobre a eficiência desse motorzinho de corrente contínua. Com relação com aquela bombinha de máquina de lavar roupa ali. Qual que é o melhor e mais eficiente? Com certeza é a bombinha de máquina de lavar roupa. Tá. Ela produz corrente alternada. A corrente alternada. Todos os motores giradores. Primeiro eles produzem corrente alternada pra depois certificar. Tá. Energeticamente falando. Esses motores são muito melhores. Muito mais eficientes do que os motores de corrente contínua. Tá. Acontece o que? Então por que você tá fazendo um girador eólico de corrente contínua Regis? É porque é o seguinte pessoal. Esse motor não tá ligado ainda. Né. Eu vou fazer algumas adaptações nele. E ligar também nele em conjunto. Tá. Uma fotocélula. Tá. Então os dois trabalhando junto ali eu acho que pode fazer com que meus tanques sejam ionizados. Beleza. Mas o melhor mesmo seria você produzir um projeto igual o do Leandro. Tá. Igual o do Leandro. Que nem o Leandro tá dizendo aí. Ok. E qual que é a escolha da melhor bomba? Uma 110 ou uma 220? Uma 110. Assim o enrolamento da bobina do motor de 110. Ele tem menos resistência do que a 220. Tá. Então com certeza uma bombinha dessa daqui seria muito melhor. 110 seria muito melhor pra você fazer o seu projeto de ionização. Tá. Bom. Vamos continuar aqui falando sobre o projeto. Eu mandei ali o esquema elétrico. Que o Leandro fez. Tá. E tem um controle regressivo ali. O que é aquele controle regressivo que o Leandro mandou? Tá. Você pode ver que ele tá marcado ali depois da bateria. Eu vou mandar a foto de novo aqui pra vocês. Tá. Mas o controle regressivo é um controle que tá depois da bateria. É um timer. Aquilo ali é um timer. Né. De máquina de lavar roupa. Uma vez por dia você vai lá. Né. É. O ventilador eólico vai ficar ligado. Tipo assim. Ele vai funcionar durante a noite. Ou em alguns momentos da tarde. Né. Vai carregar a bateria. Tá. E o que que acontece. Né. Que quando a bateria estiver carregada. Você só vai lá. E liga o timer. Né. Pra descarregar a energia elétrica. Né. Que tá acumulada na bateria. No seu sistema. Porra Regis. Por que que você não deixa esse negócio direto? Porque de repente você pode utilizar esse projeto aí. Né. Pra outra coisa também. Né. Não só pra carregar. Não só pra fazer a ionização. De repente colocar uma lâmpada. Né. Nos seus tanques. Né. De repente colocar algum equipamento. Né. Tipo. Uma bombinha 12 volts. Eu já vou mandar. O esquema de como fazer um carregador 12 volts. Tá. É. Tipo assim. Isso é pra bateria pequena. Tá. E se você for utilizar uma bomba de drenagem dessa. Pra carregar uma bateria. Ela vai ser uma carga muito, muito lenta. Tá. Uma carga. Bem lenta. A carga lenta é boa. Pra você carregar a bateria. Mas mais pra frente a gente vai ensinar você a fazer um. Um girador eólico. Que carrega uma bateria com uma carga um pouco mais rápida. Beleza. Vamos lá. Então. Eu vou mostrar a foto pra vocês do timer. Né. Que tem do controle regressivo. Que o. Que o. Vou primeiro mandar o esquema elétrico. Né. Circulado ali com. Com o controle regressivo. Né. Ele é ligado depois da bateria. Né. Pra você ligar de vez em quando. Desligar ali. Né. E vou mostrar a foto do timer. Da. 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 Máquina de lavar roupa. Tô me confundindo todo aqui. Tá. Mas pessoal. Eu acho que a explicação não tá difícil. Né. Apesar de eu estar me confundindo um pouco aqui. Eu acho que a explicação não tá difícil. Também não tá errada. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu mandei aí então o controle regressivo circulado, ele vai depois da bateria, tá? E o que acontece é que depois eu mandei a foto também do controle regressivo, é aqueles timers de máquina de lavar roupa, ou de tanquinho, ok? Esse negócio é muito fácil de achar, tá? E pra quê? Qual que é a necessidade disso, tá? Isso daí é pra você controlar o registro de... Tipo assim, ah, eu não quero deixar meu ventilador eólico ligado direto nos tanques, tá? De repente eu quero acumular um pouco de energia, de repente, pra ligar um oxigenador, né? Porque tem oxigenadores à pilha, tá? Tem oxigenadores também 12 volts, né? E eu já vou passar agora o vídeo do esquema pra você carregar uma bateria 12 volts, uma bateria pequena, tá? Com essas maquininhas de lavar roupa, tá? E tipo assim, é uma carga lenta, né? Mas carrega muito bem, tá? Essa maquininha de máquina de lavar roupa carrega muito bem. Mais pra frente o Leandro vai ensinar você a fazer uma carga rápida, né? Dessas baterias de... Tipo assim, uma carga... Você pode colocar quantas baterias você quiser, tá? Mais pra frente o Leandro vai ensinar esse negócio. Hoje, por enquanto, é só carga lenta, tá gente? Vamos lá! Bom, enquanto eu posso conseguir nele sem o regulador de tensão, passando direto, já retificado, claro. Ele já tá aqui, ó, direto. Ronteiros de teste. Continua o multimetro ativo. Ó. Não tá ligado em nada além. Eu vou fazer um giro com a mão de vai e vem mesmo, porque, né, não tem como tocar ele adiante. Mas vamos ver quanto a gente vai chegar. Vamos ver se a gente chega pelo menos na beira dos 12 só com a mão. Se a gente conseguir isso, é a prova de que essa bombinha de drenagem é um dos melhores motores pra fazer gerador. Então, tá aí. A gente fica entre 10 e 11 volts. Fazendo vai e vem com a mão. Realmente, prova de que ela é muito boa. Olha, cai devagar porque isso ainda é uma certa carga que fica dentro do capacitor. Esse é o capacitor de filtro. No caso desse aqui, ó, ele é de mil. Eu tenho aqui um de 2,200. Se a gente trocar, colocar esse maior, a gente pode pôr junto, ele vai ficar 3,200. Mas não tem necessidade também. Se a gente pôr um de 2,200, a filtragem vai ficar bem melhor. Tanto que isso é algo que eu vou fazer mais além mesmo. Mas então, tá aí a prova de que o motorzinho vale mesmo a pena. Bom, senhores, agora vocês viram que um motorzinho desse de drenagem, de máquina de lavar roupa, pode servir muito bem, de repente, pra você montar o seu girador eólico, tá? O cara tava girando com a mão ali, pô. Então, o negócio é eficiente, né? E produz 12 volts aí pra você, de repente, carregar uma bateria 12 volts, né? E ligar não só um ionizador, né? Depois de um timer, né? Mas também, de repente, fazer um sistema de backup 12 volts. Vamos supor que a luz da concessionária acabe por causa de uma tempestade, um raio. Caiu um raio na cidade lá, acabou a energia na cidade inteira. Você tem uma bateria 12 volts ali, com cargo suficiente pra, de repente, oxigenar os seus tanques de peixe. Ok? Isso daí, né? Isso daí é preparação. Ok? Se os seus peixes ficarem muito tempo sem oxigênio, eles vão morrer, né? De repente, essa bateria que você carregou com o seu girador eólico, né? Ela pode, ela pode, né? Mantém um certo número de aparelhos, né? Tanto aparelho de recirculação quanto de oxigenação. Beleza? Tem motorzinhos 12 volts, né? De recirculação e tem motorzinhos 12 volts de oxigenação. Tá? Às vezes, esse pode ser o seu sistema de backup. Beleza? E, Regis, você falou que, da eficiência desse, dessa bombinha de máquina de lavar roupa aqui, tá? Você falou que ela carrega em carga lenta. Vamos lá. Se você quiser fazer com que essa bombinha carregue de forma mais rápida, tá vendo? Ali no meu sistema, ali, tem um cooler embaixo do girador eólico. Tá? Você pode colocar um cooler embaixo, você pode colocar uma bombinha de máquina de lavar roupa embaixo, né? E uma bombinha de máquina de lavar roupa em cima, tá? E fazer uma ligação paralela, tá? E a partir disso, então, né? Passar pela retificação, ok? E colocar... Pra carregar sua bateria, tá? Dessa forma, você consegue fazer uma carga rápida, entende? Dois motorzinhos, né? 110, é o suficiente pra fazer uma carga um pouco mais rápida aí. Pra uma bateria de 12 volts, de 60 amperes, 80 amperes, 90 amperes, não importa. Beleza? Então, basicamente, é isso daí, galera. A gente tá tentando ensinar pra vocês aí, uma preparação um pouco melhor. Pra, de repente, quando falte energia, ou pra, de repente, você não precisar ficar dando manutenção. A gente tá tentando deixar o nosso sistema aqui um pouco mais automatizado. Futuramente, eu pretendo fazer um projeto igual do Leandro, mas eu não tenho equipamento ainda o suficiente pra isso, tá? Espero que no futuro próximo eu consiga fazer isso daí, tá? E também espero que eu tenha mais espaço pra trabalhar, né? Mas, bom, no caso é isso daí. Bom, já que a gente já passou o gran finale aí, né? Que esses motorzinhos conseguem carregar uma bateria de 12 volts. Mais pra frente o Leandro vai mandar mais ID pra gente, viu, pessoal? Melhorando a eficiência desses motores aqui, tá? A partir disso, então, né? A gente vai começar a montar uns projetos um pouco mais bacana, tá? Esse vídeo aqui foi só um vídeo inicial, tá? Graças a Deus a gente tem a ajuda do Leandro lá no grupo, lá, né? E se você quiser saber mais informação sobre esse projeto, né? Entra lá no grupo do Zap Zap lá, né? Todo mundo tem o número do meu telefone aqui, né? É 999951419, né? O código é 67, né? Aqui está o Mato Grosso do Sul. E é isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu sou o Régis do Canal Como Sobreviver. Não se esqueça que mais pra frente também, né? A gente está vindo com uma parcerinha aí, né? Com o nosso amigo Cecil Baleeira. Vou deixar o link do site dele aqui, onde ele vende um monte de equipamento. Top de linha, tá? Top de linha mesmo. E tem desde pra iniciante, quanto pra pessoas que têm um nível comercial já, tá? O cara tem de tudo, mano. De tudo. E você conversa com ele, o cara é simpático, bacana pra caramba. Um cara comprometido, né? Ele é sério pra caramba também. E é isso aí, né? Mais pra frente a gente vai trazer mais informação sobre essa parceria que a gente está fazendo com o Cecil aí. Beleza? E também vou mandar um abraço aqui pro nosso amigo Luciano, lá do canal É Conosso. O Luciano também ensina sobre aquaponia lá no canal dele lá. Entrei lá no grupo do Zap Zap dele lá. Invadi o grupo. Estou conversando com ele lá direto. E o cara é gente boa pra caralho, né? Luciano, foi um prazer te conhecer, viu, meu irmão? Foi um prazer muito, muito grande mesmo. Obrigado pelas ajudas que você está dando pra nós aí, né? E os ensinamentos que estavam passando lá no grupo lá. Os meninos lá são muito bacanas. Beleza? Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui já, né? Já que a gente já passou o gran finale. Que essa maquininha carrega uma bateria 12 volts. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu sou o resto do canal Como Sobreviver. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, galera. É o seguinte. Sobre... A gente falou bastante hoje sobre a alcanilidade. Falou bastante hoje sobre a ionização também, né? Mas infelizmente não vai dar pra gente falar sobre os eletrodos, tá? Isso daí vai ser um assunto à parte. Por quê? Porque é bastante informação que a gente tem que passar, tá? E é uma informação importantíssima. Você não pode colocar como metal de sacrifício ali qualquer metal, né? Tipo ferro, zinco, cobre, né? Esses aí você não pode colocar, tá? Alumínio, por exemplo. Você tem que colocar outro tipo de metal. O metal de sacrifício que a gente sugere é o de magnésio, a barra de magnésio, tá? Mas isso é um outro vídeo, né? Pra esse vídeo não ficar muito longo, muito comprido, a gente já tá perdendo a luz do dia, né? Não vai dar pra gente gravar esse material porque é um material muito longo. E a gente ia continuar esse vídeo aqui e esse vídeo ia ficar cansativo demais, tá? Então a gente vai terminar por aqui. No próximo dia a gente faz mais uma parte dessa etapa aqui, beleza? Beleza?